E aí jovens, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo de SkyOS, mas antes de você sair do vídeo ou não deixar seu like, espera aí Eu falei que ia acabar com o canal e tudo, mas sei lá, eu estava desanimado no dia, eu falei, ah, vai acabar com o canal Aí no outro eu falei, ah, vou voltar, é tipo, eu sou assim Mas galera, eu fiquei três dias sem postar vídeo porque está em obra na minha casa e quando está sem gente é minha hora de gravar E eu não consigo gravar porque eu fico perdendo as partidas Mas nesse vídeo eu vou tentar conversar com vocês, perdendo ou ganhando Hoje eu estou aqui com um lendário aqui que está voando e me humilhando, mostrando que tem VIP Mas ele está multado, então tipo, ele não vai falar, obviamente Então a gente vai ver as partidas e lá eu converso com a galera, fica comigo nos comentários Ai Paulo, você está gritando? Ai galera, eu vou esperar a partida começar e eu já vou Ai galera, começou a partida, vamos jogar Nossa, já veio um item ruim, tipo, para atrasar no começo Por que eu queria jogar o outro joguinho? Ah, primeiro eu tenho que conversar, né? Galera, eu vou fazer uma sketchzinha Está aí do ladinho da tela um cardzinho para vocês votarem o que vocês querem no canal Você caiu? Não, 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 não Vamos matar esse cara aqui primeiro Matamos, vou matar esse aqui, vou matar esse aqui Beleza É, vou morrer, vou morrer, vou morrer Matamos Boa, olha lá, olha lá Não deixe isso não, não deixe isso não Nossa, eu vou morrer Eu estou com dois corações de vida, o cara está me escolhendo Vamos esconder, mano, vamos esconder, não vale a pena Tá galera, vai ter uma sketchzinha aí nos comentários Falando se vocês querem machínima, se vocês querem mod Mano, o cara vai atacar flecha e vai me matar O que vocês querem, tá ligado? Tem duas opções Vocês querem machínima ou vocês querem skyoss Também tem um canal secundário que é legal vocês se inscreverem Mano, eu estou com medo de morrer Por isso que tipo, eu estou, sei lá Também na defensiva Olha, obrigado pela espada, mano Não sei se foi você que me deu, se eu matei um cara e consegui Olha lá, acertei flecha, acertei flecha Joguei os dois, não vou Muito obrigado Nossa, fiz double kill, olha Ele chat, mano, estou bom demais Então galera Pelas duas kills aí seguidas Acho que merece o like, né? Muito obrigado O que acontece? O feedback está baixo Por isso que eu estou querendo parar também E tal Porque o meu canal secundário está pegando mais views que o primário, mano Então tipo, é meio escroto Tá, mano, cuidado, cuidado, cuidado Tipo, eu estou pegando 100 visualização e tudo É pouco, mano, é pouco Você pode falar Não, 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 é muito Não, é pouco, gente Nossa, Paulo Mas 100 pessoas é muita coisa Mas para um canal que tem tipo 2 mil inscritos É tipo muito pouco O que eu estava olhando para fazer também? Comprar divulgação Muito obrigado, mano Eu cobrando divulgação seria uma forma legal de investir Que ia ficar comprando equipamento Que eu estava pedindo dica menina E ela Não adianta nada você ter Você ter qualidade E não ter inscritos Ah, mano, você está pedindo Por favor Você quer time Atrás? O que tem atrás? Ah, eu entro Nossa, mano Eu fico olhando chat E eu desconcentro Pera aí Deixa eu sair do PVP Senão eu morro Olha lá O cara ali O cara ali Vai matar nós Beleza Cuidado, mano Cuidado Não vai não, mano Que eu estou sem lá Ele já foi Pode ir, pode ir Vai Só cuidado para você não morrer Eu vou treinar na frente Vai, vai, vai Cuidado Cuidado Ih, o cara ficou com medo Ficou com Peidou Peidou Foi embora Morreu Não, mano Está muito facinho de ganhar Eu já fiz 4 kills Você fez 4 Está empatado Vamos ver quem faz mais kills Sem roubar Você tem Ender Pro? Galera, eu não sei o que está no inimigo Eu estou falando Ender Pro Eu sei que é o correto Mas tipo É Ender Peel para mim É o kit Ah, aquele kit Que vem com um monte de Ender Peel Eu queria esse kit, galera Só que tipo Tem que ser lendário para ter Eu até ganhei uma habilidade Que eu queria mostrar para vocês Vamos matar esse cara logo Tenho uma habilidade Que eu queria mostrar para vocês Só que não tem como eu mostrar Porque Eu não sou VIP Estou pensando em comprar VIP também Meu problema é que eu mudo muito de conta Mano Olha o cara ali Ah Muito obrigado Ganhou a primeira partida, mano Sem editar, velho Na moral Esse cara é muito bom Vamos para a segunda partida aqui, ó E a gente já volta Aí, galera Voltamos para a próxima partida Não sei se a gente voltou Como é que funciona? É, a gente está na segunda partida É, eu tenho certeza que a gente está na segunda Porque dessa vez eu não estou cortando Então tipo Segunda partida, mano Está tirando Ah, mano Olha lá O cara vai abandonar o time dele Não, não, não Vou matar esses aqui, mano Esse aqui parece ser bem noob Vem cá, mano Não, cara Velho Ele é muito Tipo, sabe aquelas duplas Que jogam sozinho? Olha lá Parabéns, mano Morreu Ah, mano Não, não vou postar esse Não, não acredito que eu morri desse jeito Eu não vou postar esse, não Não pode Puxa, por favor Eu não vou Não, não vou postar Não, não adianta, mano Galera Está me em outra partida aqui Ó Seguinte Eu perdi o número de partidas que eu estou Porque assim Ele morreu igual o bosta Numa partida aí E eu morri igual o bosta Entregado? Uma eu vou Vou deixar para vocês verem Outra não Porque, sei lá Vocês não merecem ver Tamanho e humilhação, né Mas Ah, mano Está passando o carro do ovo Galera Desculpa se o carro do ovo Estiver, tipo Atrapalhando o vídeo Está sem 40 ovos Mano Tipo Ninguém vai cobrar seu ovo, amigão Tipo É meio Aí, mano Cadê você? Cadê você? Isso é muito bom Galera 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 Galera, eu gosto dele Que é tipo Ele joga em time Tá ligado Isso é muito bom dele Mano Só uma pergunta Vi para dar mais dano Porque parece que dá Vocês dão um hit Parece que dá Ah, mano Parece que dá dois Tá ligado Sei lá É É isso mesmo Ai, me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Não precisa ficar digitando Não, mano Eu fico perguntando É minha pergunta É minha retórica Tá ligado Sai, pode voltar Volta Volta Cuidado 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 Ah, você não morreu não Ai, eu vou morrer ainda, mano Nossa, eu matei Desculpa, mano Desculpa Eu queria encontrar um hack Tá ligado Porque eu tenho um título Povitch Encontro o hack aí, Paulo Cadê o hack É Tem uma bota aqui É legal Eu tenho uma bota É Beleza Beleza Beleza, galera Tava olhando O negócio do Facebook aí Que a menina tá falando Que não tem unidade pra ela Tá ligado Menina, ela tá me tirando É Sério Eu até vou mostrar Vocês querem que eu mostrar Prit, mano Não é menina me tirando Nossa É que quando eu gravo Tá ligado Aí eu perco a partida Aí às vezes eu deixo ele terminar a partida E Ah, não Não vou, não Ah, não Ah, não Pelo amor de Deus Veio os dois de uma vez Galera Seguinte Como os caios É meio que estratégia Nossa Na estratégia Galera Também outra partida Que já vai começar Cinco segundos pra começar E é seguinte Se eu ganhar Se não Se eu ganhar Eu divulgo O canal dele Tá bom Se ele ganhar Na real Se ele perder Ele vai me dar um VIP campeão É Falca Galera Xinga demais o chat Vocês já perceberam isso Meu Deus Então mano Eu vou fazer de tudo Pra gente ganhar Pra você não ter que me pagar um VIP Eu nem vou só botar a partida Tá ligado Porque não é justo Não é justo Esse cara não vai passar não Deixa ele passar E vai tomar uma flechada na cabeça Uh Uh Acertei Acertei Mas não foi Tá bom mano Só vai Só vai Só vai Só vai Beleza Parabéns mano Joga muito Ó galera Essa partida tá valendo Um VIP campeão hein mano Uma divulgação pro canal dele É Mano Eu duvido que ele vai perder Esse VIP campeão Eu duvido Nossa o cara tá atrás A gente O cara tá atrás Não, não, não Você não vai bater nem não Ai meu Deus Você não morreu não né Ai mano Cadê você Cadê você Ah não Claramente morreu Vai mano Vai com você tá Se você ganhar Vai Tá com você Vai Já Quero ver se você ganhar Ah Você morreu Uh Eu ganhei um VIP campeão É É É É Isso aí Você matou Foi morto Galera agora já era Pesou no bolso dele Daqui a pouco eu volto Beleza Mas eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês Vou ali principal Só pra finalizar E eu já volto mano Galera Como vocês viram aí Parece que ele falou que já volto Né mano Acho que ele só falou isso Pra não ter que pagar meu VIP Mas é isso galera Ganhei um VIP campeão mano Ó que isso É Mas é isso mano Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no meu canal secundário Tá aí na descrição É Vai me ajudar muito Vamos chegar a 200 inscritos lá E é isso mano Falou Falou É nóis